Rapaz, o apresentador ficou revoltado com a Marília Mendonça, será que foi culpa dela ou não? Gira a vinheta aí! Tá espalhando por aí que eu ensinei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você A outra é bonita, bom, eu sou o Vieira Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Hoje é o Giro Sertanejo, o quadro aqui do nosso canal onde a gente coloca notícias sobre a música sertaneja Polêmica, lançamentos, etc Dessa vez é uma polêmica que surgiu aí, mas nem sei se é culpa muito da Marília Mendonça, rapaziada Vocês vão entender daqui a pouco Antes de tudo, deixa o dedo no like aí galera, vamos bater mil likes nesse vídeo Ou mais, né, vocês sempre estão ultrapassando agora Isso ajuda muito o crescimento do canal, o canal crescendo Aparece coisas boas aqui pra gente e pra vocês também Se você não for inscrito também, deixa o dedo no inscrever-se aí, botãozinho vermelho, se inscreve Vamos bater a meta de 120 mil inscritos até o final do ano? É difícil, mas acredito que vocês conseguem, rapaziada E obrigado a todo mundo que foi comentar lá no vídeo do Gabriel Milite No final desse vídeo eu vou dar um salve pra todo mundo que comentou lá, beleza rapaziada? E a gente vai fazer outra indicação antes de começar o vídeo aqui O João Estelucci, ele tá lançando a música Aí Sistema Caipirado, moda boa demais, rapaziada Escuta o trecho aí Tá viciada no meu beijo de cachaça Então é isso galera, entra lá, vai ser o primeiro link da descrição aqui Comenta a hashtag VimPeloTV, meu sertanejo Vou mostrar a força do canal aqui E apoia o Estelucci, menino humilde, já apareceu muito aqui no canal E ele tá começando agora, sempre tá vindo com música muito boa Um rapaz caipira, né? A essência sertaneja mesmo, isso que a gente tá precisando no mercado sertanejo A gente tá muito pop aí, né? Muito batidão romântica E a gente precisa de moda romântica Galera, a polêmica foi o seguinte A Marília Mendonça, ela tá fazendo a gravação do álbum Te Veja em Todos os Cantos Onde ela grava uma ou duas músicas Parece que vai ser em todos os estados do país E ontem ela foi gravar lá em João Pessoa, na Paraíba E deu um trem absurdo, né? A Marília Mendonça, sempre que ela vai nos estados Ela vai de tarde, ela vai no local da gravação Faz aquela... interage, né? Com o público e tudo mais Foi aí que a equipe do apresentador Siqueira Júnior lá da Paraíba Ele foi tentar entrevistar a Marília Mendonça A equipe dele foi tentar entrevistar a Marília ali Dar uma palavrinha, pelo menos, né? Pro programa E a Marília não falou Parece que o assessor negou, barrou E o apresentador ficou bravo, hein rapaz? Nossa senhora! Confere o vídeo aí Tá ao vivo aqui Ela não vai falar com nenhuma emissora Oi? Ela não atende imprensa Não atende imprensa Sabe o que é dela? Segurança, é? Marília! Volta aqui! Volta aqui! Nós estamos... Ela vai falar? A Marília vai falar? Então coloca! Ela não vai falar com a imprensa Ela já disse O segurança de cabelo não vai falar com imprensa nenhuma Eu vou fazer o que lá? Promover ela? Vou ficar fazendo o que aí? Por favor, fale comigo! Estamos ao vivo! Paciência, poxa! Vai à merda! Vai à merda! Vai à merda! Não quer falar? Pronto! Problema dela! Você viu o segurança lá? Não vai falar com a imprensa A gente tá fazendo o que lá, rapaz? Vamos atrás dos artistas paraibanos? Vai atrás do Valdones aqui? Vai atrás do... Tanta gente boa que tem aqui? Quem? Aqui ninguém me ajuda não Eu tava muito calado, poxa! É nessa hora que me dá nomes aí? Ninguém lembra, poxa! Um artista vale-bano que vocês não conhecem? Ramon Schneider O Daí Playboy O Gilbala, sabe? Vamos atrás desse pessoal que merece? O Zé Ramalho, sabe? Outros artistas aí que tem mais... Sabe? O Luan estilizado lá, o pai dele, o... O Amazã Valorizar aqui, valorizar a gente, rapaz! Tira a equipe de lá! Pode tirar a minha equipe de lá! Pode sair da lá! Vai bazular o... Bazular quem não quer me dar atenção, rapaz! Vai à merda! Vai à merda! Não quer falar comigo? O problema é seu! Ora! E a gente promovendo, rapaz? Tocando música, botando o clipe dela Fazendo dano... Abrindo um programa ao vivo pra promover? Não, ninguém vai falar com vocês, não! Vá se arrombar! Se lasque! Que bom! Se lasque! Que bom! Se lasque! Vá tocar seu... Vá tocar seu CD no inferno! No inferno! Que bom! No inferno! Cara, merda! E aí, galera! Vocês acham que quem tá errado nessa parte? Na minha opinião, a Marília Mendonça está ali pra atender os fãs Se tem alguma equipe de jornalismo, alguma coisa assim Se ela dá um alô, né? Fala 20 segundos, 15 segundos O que que é isso pra Marília Mendonça, né? Calma lá, né? E pelo jeito, pelo vídeo que eu vi ali A Marília Mendonça estava de costas Acho que ela nem soube O assessor que deu o bloco ali no... Na equipe aí do... Do Siqueira Júnior E no meio sertanejo, galera, acontece muito disso Às vezes, as pessoas tentam atrapalhar quem só quer trabalhar, no caso, né? Acho que a Marília Mendonça, sim, estava ali pra atender os fãs Mas também não custava nada ela falar 20 segundos ali Mandando um abraço pro Estado Falar como que tava ao vivo Falar ali, mais tarde, até a gravação do clipe Ia ser uma divulgação pra Marília Mendonça Beleza, a Marília não precisa Mas não é porque ela ficou famosa e estourou Que ela não precisa da imprensa, não é verdade? O assessor no meio sertanejo Tem muitas vezes o assessor se acha mais que artista Não tô falando que é dessa situação Mas às vezes no meio sertanejo é muito isso Em vez de ele ser uma ponte, o assessor Uma ponte entre os fãs e a artista Entre a imprensa e a artista Não, ele é um muro Sabe? Fala assim, a Marília Dá uma palavrinha aqui Rapidinho, não é uma coletiva de imprensa Meu Deus do céu Uma vez mesmo, no caso da Marília Mendonça Eu fui lá no Villa Country Dei o nome pra assessoria de imprensa Tudo mais Pra tentar uma palavrinha com a Marília Mendonça Rapaziada, eu fiquei 3 horas e meia Esperando pra falar com a Marília Mendonça Lógico, quem sou eu, né? Quem é o pessoal da assessoria ali Pra falar com a Marília Mendonça Mas assim, a gente ficou Só pra você ter uma noção 3 horas e meia esperando a Marília Mendonça No Villa Country Pra... a gente pensou que era o quê? Chegar lá, dar uma palavrinha com ela Tal, 20 segundos, 30 segundos Mas não Sabe o que que é? Você fica aqui do lado de fora da sala Você entra na sala com a câmera Tira a foto Meu! E você entra na sala O assessor já começa É uma foto e já sai Tipo, você entra Faz uma foto da Marília Mendonça E sai Vamos, vamos, vamos Você tira a foto Você entrou na sala O povo já começa Vamos, 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 vamos Porra, velho Calma Não é assim também Que funcionam as coisas, né? É... Mas enfim Isso do meio sertanejo É... é sempre isso Por isso que eu Parei de fazer vlog Parei de ir em show e gravar Querer gravar com artista Porque é uma tristeza Atrás da outra Rapazes É uma ciumeira É uma tristeza Atrás da outra Mas eu não tenho nada Contra a Marília Mendonça Pelo contrário Eu admiro muito o trabalho dela As composições dela Mas às vezes o problema Nem é a Marília Mendonça E sim quem tá por trás dela, né? Então é isso, galera Comenta aí o que vocês acham Desta polêmica Comenta aí embaixo Quero ver a opinião de vocês Deixa o dedo no like aí Se inscreve no canal E tamo junto, rapaziada E ó, em dezembro Eu acho que a gente vai fazer Todo dia vídeo aqui pra vocês Se vocês quiserem isso Comenta aí abaixo Agora eu vou dar um salve Rapidinho pra todo mundo Que comentou lá no vídeo Do... Do Gabriel Milite Vamos lá Rapidinho, hein? Um salve pro Biel Pelegrini Antony Lohan Walter Luiz Bruno Rocha David Popsong Jonathan Medeiros Josef Cipriano Guilherme Alves Moleque Sertan Já Ciara Souza Silva Paulo Kulimpin Nath Andrade Nilson Oliveira Márcio Aquino Lucas Marques Jefferson Silva Nicolas E tal, o sobrenome desse aqui é chique, hein? Vite-cinque-cinque Sei lá Aguinaldo Júnior O salve Daniel Piloto Jean Ângelo Pedro Toneto Flaviano Honório Tamir Scuper Bondi do Grafite Niele Lemos Leonel Pampa Gaúcho Fábio Júnior Herculan Eita, já a gente, hein, rapaziada? Matheus Martins Mike Salvatore Bruno Góes Ero Santos Viviane Leite William Miguel Yuri Lima Leonardo Melo Improvir se puder Luan Alves Campina Meirele Duarte Thales Henrique Jefferson Maciel Thiago Barcelos Luan Souza Eita, Maria, hein Pablo Marques Thiago Alves Mariana Lang Rafael Moura Nossa, muita gente foi, hein O povo representou, hein Lurian Trindade Só Sava Louca Juninho da Mombassa Isso mesmo E Evandro Gabriel Tamo junto, rapaziada Ui, vocês representaram, hein Representam lá também no Estelute Vai estar o primeiro link aqui Na descrição Tamo junto, rapaziada Tchau Obrigado Apertar no botãozinho Vermelho aí E é nóis Fui